Olá pessoal, depois do tutorial de hoje, o seu live stream nunca mais será igual. Passa a ser em alta definição, usando software completamente gratuito, free e a borla. Passa a redundância, deixa rolar o intro. Sejam bem-vindos de volta ao tutorial de hoje, onde vou lhe ensinar como usar OBS do início ao fim. Ou seja, como instalar, usar OBS para fazer live stream em qualquer plataforma. Seja no Facebook, seja no YouTube, Instagram, usando OBS, Open Broadcaster Software. Mas, se ainda não é subscritor do meu canal, por favor, subscreva o canal, carregue no sino para não perder os próximos vídeos. Chega da conversa, vamos diretamente ao tutorial. Ok, para usar Open Broadcaster Software, primeiramente precisamos partilhar o meu ecrã consigo para poder ver o que estou a fazer, ok? Deixe-me pôr a minha câmera aqui para cima e minimizá-la para o canto inferior aqui. Acho que estou de um bom tamanho, como costumo dizer. Muito bem, utilizar o software passo a passo. Não sai deste lado. Primeiramente, abrimos o Google Chrome, pode ser qualquer outro browser, Safari, Internet Explorer. Terá acesso a Open Broadcaster Software. Eu vou pesquisar pelo OBS Download. Estou aqui na página oficial deste software, que é completamente gratuito, free e a bola. Podemos utilizar, por que não? Vou utilizar o Windows, por isso a minha instalação será esta. Vou clicar aqui, instalar. Ok. Clicar em instalar. Deixa eu fechar esta janela. E tenho aqui, escolho o sítio onde vou instalar. Posso pôr, por exemplo, a Download Folder. Ok. Na pasta do Download. Ok. E clicar OK. Não vou guardar. Eu já tenho a aplicação instalada. Só queria vos mostrar como fazer. Ok. E é tão simples. Clica, salva e depois corre o programa para fazer a instalação. Ok. Vou fazer de conta que já fez este passo. Já fez? Ótimo. Entretanto, vamos abrir. Eu tenho OBS aqui instalado. O que vou fazer, por exemplo, agora. Deixa eu fechar isto. Ok. Desligar esta câmera aqui. Supomos que tenho já OBS instalado no ecrã. Como conseguem ver o meu ecrã. Vou abrir OBS. Ele vai perguntar-me se realmente quero abrir outro, porque já tenho um aberto. Vou dizer que sim. Pode abrir. Ok. Vamos aguardar. Temos um OBS completamente aberto. E eu vou limpar todos os Sins. Ou seja... Sins é o quê? Sins... Ok. Vou explicar com calma aqui. Vou remover tudo que tenho. Todos os Sins. E deixar apenas um. Vou tirar tudo também. E... Pumba. Five source. Alright. Era exatamente o que eu queria. Ah, ok. Já abri novo OBS. Para fazer live stream, o que basicamente precisamos é exatamente isto. Ok? Estamos aqui. OBS funciona por cena. E cena, dentro de cada cena, podemos adicionar elementos. Ao abrir uma nova cena, por exemplo, vou abrir mais uma cena. Vai-me dizer cena 2. Podemos criar várias cenas possíveis dentro do OBS. Como é que podemos fazer isso? Por exemplo, dentro desta cena, para que possamos ser vistos, precisamos adicionar vídeo capture device. Vou clicar aqui e vou escolher dizer ok. Ou poder... Podia ter dado o nome ao vídeo que vou utilizar. E eu estou a utilizar a minha tela verde atrás para mudar o meu ecrã. Esta câmera que aparece aqui é webcam do computador que estou a utilizar. Posso alterar para uma das câmaras que tenho ligada ao computador. Neste caso, vou escolher o meu webcam pro. Recapitulando tudo. Ou seja, cada cena que nós criamos, temos que ter todos os componentes que precisamos lá dentro. Mas podemos fazer isso, podemos tornar isso mais simples. Criamos uma cena e dentro dessa cena adicionamos o microfone, adicionamos câmera, adicionamos logo, todos os outros gráficos que entendemos necessário. E vamos copiar essa cena e multiplicá-la tantas e quantas vezes precisamos. E dentro de cada uma, retirar aquilo que não queremos. Este processo facilita a nossa vida, torna o processo mais rápido. Ou seja, esta dinâmica torna o processo mais fácil e mais rápido. Imaginemos que eu tenho essa cena, a segunda cena, e quero acrescentar nela uma câmera. Vou aqui, adicionar, e vou aqui, video capture device. Dar o nome à câmera, posso chamar, por exemplo, Canon, dependendo da sua câmera. E carregar, ok. O sistema vai buscar essa câmera, que estiver ligada, se estiver ligada ao computador, vai buscar e pronto, adicionamos. Mas neste caso, eu posso dizer webcam, que é a câmera que eu tenho ligada neste momento para fazer o tutorial. Não vou duplicar a câmera, mas vou mostrar como fazer. Clico aqui, adicionar existente, e carrego aqui, automaticamente conseguem ver já a câmera. Vou retirar, porque se está a duplicar, é a mesma câmera, conseguem ver aqui, e ali no canto superior esquerdo. Não quero isso, ok. Basta clicar com o botão de lado direito, e remover. Ok, perguntando-nos, eu tiro, perfeito. E eu fico com a outra câmera. O mesmo processo fazemos também com o microfone. Vou aqui, adiciono, Audio Input Capture. Carrego, e eu já tenho um áudio. Se não tivesse, daria o nome e vou buscar o áudio, ou seja, o microfone que tenho ligado ao computador. E carregar, ok. Neste caso, já tenho um, vou clicar, adicionar existente, e carrego no micro, e carregar, ok. Se carregar, ok, vou ter mais um microfone ligado, que não é o pretendido. Ok, cancelo. E assim sucessivamente fazemos com todos os outros gráficos que temos já ligados. E eu vou, por exemplo, adicionar a Overlay. Podemos criar Overlay para tornar o nosso Live mais atrativo. Ou seja, vou, eu já tenho um gráfico, mas pronto. Só para demonstrar, vou adicionar uma imagem. Carrego, e vou dizer Overlay. Posso chamar Overlay aqui, ou digitar Overlay, e ir buscar, ou adicionar, como fiz com os outros componentes. Tenho aqui Overlay, e vou carregar, ok. Se carregar, ok, já conseguem ver aqui em cima. Entretanto, já temos esse espaço todo. Vamos fazer de conta, neste momento já temos vídeo. Ou seja, temos a câmera, temos o microfone, temos gráfico, temos fotografias. Todos os outros gráficos, melhor dizendo. Vamos conectar OBS com a plataforma onde queremos fazer Livestream, ok. Vou fazer, por exemplo, com Facebook. Vou aqui ao Setting, vou ao Stream, e vou a Get Stream Key. Se clicar aqui, porque já tenho conectado o Facebook, se clicar aqui, automaticamente tenta ligar ao Facebook. Abre-me uma nova página do Facebook a pedir para fazer a conexão, ok. Vou mostrar, basicamente, quando temos que fazer o ensaio, o teste, convém tornar o Facebook privado, para ter a certeza que está tudo em ordem, em conformidade, para depois torná-lo público, antes de iniciar o Livestream propriamente dito. Faz um teste, uma, duas vezes, e tenta ver como tudo funciona, ok. Neste caso, eu vou clicar em Criar Livestream, aqui no Facebook. Clico aqui, automaticamente. Facebook dá-me essa possibilidade de escolher a chave aqui, usar a chave de transmissão. Mas, primeiramente, o que eu estava a dizer é privar o seu Livestream e testar como funciona e ver o que é que precisa acrescentar ou retirar, ok. Fazer todos os ajustes. Eu, neste caso, em vez de estar público, quando dever ser mesmo Live propriamente dito, torna-se público. Eu, neste caso, ponho o privado, para fazer apenas este tutorial. Dou um título, a dizer, tudo real. Posso escrever aqui, por exemplo, faz Live com mais qualidade, por exemplo, ok. E depois, tenho que voltar ao OBS, depois de copiar a chave aqui, copio a chave, volto ao OBS e colo a chave aqui, ok. Vou fazer, vou adicionar tudo e fazer Ctrl V. Tenho a chave ali e carrego aqui embaixo, onde diz Apply e OK. Já estou pronto para fazer Livestream, ok. Entretanto, neste momento, basta carregar aqui, onde diz, estão a ver o meu rato, Start Streaming. Carrego aqui e volto ao Facebook. Volto ao Facebook, neste caso, já está a tentar ligar e já ligou. Mas preciso carregar aqui para autorizar o Facebook a iniciar Live. Carrego aqui e daqui a alguns segundos, porque tenho um delay ou um atraso de mais ou menos 7 segundos entre OBS com qualquer plataforma para chegar, para iniciar o Livestream. Como podem ver, já estou Live aqui. Se tivesse tornado o Facebook ou Livestream público, já teria número de visualização das pessoas ou algumas pessoas a iniciar a conversação ou a interação, melhor dizendo, comigo no Live. Como a intenção não era fazer Livestream, é só para demonstrar como podem fazer diretamente de princípio ao Live, de uma forma mais criativa, com mais elementos, para tornar o seu Live com a melhor qualidade possível, como têm-me perguntado. Por isso resolvi fazer este tutorial hoje, a mais longo do que normalmente tenho feito. Entretanto, vou terminar Live aqui, carrego End aqui e depois volto ao OBS fazer o mesmo. Stop Streaming. Continuo a gravar para o tutorial. Entretanto, meus caros amigos, espero ter ajudado com este tutorial. Se realmente gostar do tutorial, por favor, deixe-me saber através do seu comentário, do seu like, partilhe-a. Mas se ainda não é subscritor do meu canal, por favor, subscreve o canal, carrega no sino para não perder os próximos tutoriais. Até lá, deixo-vos meus sinceros abraços. Até o próximo tutorial. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus